Olá pessoal, como prometido, aqui está a parte do vídeo que eu vou falar sobre as seringas, tá? Que elas não são acopladas à agulha, você tá vendo aqui as numerações, 0,30 milímetros por 13 milímetros. O ângulo de aplicação é 45 graus, não é 90 e tem que ter prega cutânea. O que acontece? Esse tipo de seringa, eu não posso fazer a mistura da insulina regular com NPH. Por que eu não posso, né? E por que nos hospitais só tem ele? Porque eu vou ter desperdício. Além de ter desperdício, eu vou dar uma super dosagem de insulina regular no paciente, tá? Então, essa agulhinha aqui, essa marca de seringa aqui, é pra tuberculina, porém, ela tem a numeração par e ímpar. O ruim pro paciente diabético é porque, às vezes, ele não entende essa numeração aqui, tá certo? Eu vou dar outro exemplo aqui, já já, de uma seringa que é própria pra diabético, que ele entende, tá? O problema é quando a prescrição é ímpar, aí nós vamos ter que utilizar essa seringa e ter que explicar pra ele. Essa outra aqui, o calibre dela é 0,38 milímetros por 13, faz prega cutânea e ela é a 45 graus. Nenhuma seringa dessa, que não é acoplada, certo? Com esse calibre, ela tem que fazer a prega e a 45 graus. Não é pra fazer a 90 graus, certo? Por que? Risco de intramuscular, tá bom? Aqui, não sei se dá pra ver direitinho, ela focando. Também, tuberculina, certo? Com o ângulo da agulha, você vê as colorações, elas moldam, tá? De acordo com o calibre, tá? Esse calibre aqui é dessa agulha aqui, tá certo? Pra você focar bem, ok? E essa daqui também, tá? É uma outra que é a mais comum que você vê mais nos hospitais. Que é 13 milímetros por 0,45. Existe calibre menor, 12,7 por 0,45, tá? Essa daqui é dessa coloração, ok? Agora eu já trago ela com a graduação par. Ela não tem graduação ímpar, só graduação par. De duas em duas unidades, que é 10, 20, 30. E aqui entre elas é 22, 24, 26, 28, 30, tá? Então, essa daqui não dá pra ser administrada prescrição ímpar nela. Só prescrição par, ok? E o paciente diabético, ele entende mais. Quando é a de 100 unidades. Claro que tem as seringas menores, ok? As seringas de 50 unidades, de 30 unidades. Que elas vão ter par e ímpar, tá? Nelas. Mas, gente, irmão, essas seringas aqui, se você explicar bem o paciente. Treinar bem ele, ele vai entender, ok? Né? Se ele não entender, a gente treina o cuidador. Que seria o familiar. O cuidador de idosos, não. O cuidador familiar, ok? Pois, então, até o próximo vídeo. Lembrando que cuidador de idosos, cuidador contratado, não pode fazer procedimento invasivo.